A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Dra. Susana. Saúdo a mesa, as pessoas dos meus países que já disseram tudo o que era preciso dizer sobre esta temática que estamos aqui a abordar sobre o inferiadorismo. Saúdo a cada um dos presentes. Uma de particular os professores José Eduardo Franco por toda esta capacidade de dinamizar o país e o estrangeiro nestes movimentos de reflexão científica e cultural de alta dimensão. Saúdo, de modo particular também do Presidente da Câmara e do município da Sertã por todas as pessoas que têm trabalhado no sentido de tornar-nos cada vez mais presentes o pensamento do padre Manoel Antunes na sociedade portuguesa. É aquilo que eu vou fazer. A esta hora não é fácil. Mas a primeira coisa que pedia é que respirem um pouco. Pode ser? Porque este ritmo de tantas ideias seguidas, depois o último que vem, se não tiver algumas estratégias alternativas, depois já não ficam muitas ideias. Por isso podem fazer um... Pode ser? Experimente, com mais força ainda. Podem se plantar até um pouquinho. Pode ser? Ok, uma salva-lá-la para os professores. Obrigado. Obrigado. Eu só pretendo fazer uma breve síntese do que já foi dito. e vou fazer uma síntese apresentando três ideias improdutórias, dez ideias, apresentar simplesmente as dez ideias para dizer aquilo que o padre Manoel Antunes tem em termos de soft skills e de proposta para uma pedagogia, eu diria, democrática. E, ao mesmo tempo, depois vou concluir simplesmente com outras três ideias. Procurei ser o mais breve possível para que fique em alguma coisa. Em primeiro lugar, a palavra para esta questão da relevância de soft skills no desempenho profissional. Nos tempos atuais, esta questão de soft skills ganha uma relevância. Ou seja, a nossa capacidade de lidar positivamente com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, da gestão do nosso eu, e ao mesmo tempo a nossa capacidade de lidar positivamente com os outros, a capacidade de gerir os pensamentos, as emoções e os comportamentos dos outros, no fundo, constituem uma competência essencial. Então temos aqui as soft skills que ganharam relevância até sobre as hard skills, uma vez que as competências técnicas, se não forem apoiadas por estas competências pessoais e sociais, não têm bom sucesso. Ou seja, nós temos um médico que tenha boas competências técnicas, estas hard, mas se não tiver estas soft, não terá desempenharado bem o rio-papel. Então, realmente, esta matemática é relevante, de modo tal que, neste mundo global e tecnológico, onde as soft skills não são assim tão visíveis, as soft skills têm ganho relevância de um modo determinante. Portanto, estou-me por as imagens não estarem de qualquer gosto de apresentar, mas foi possível de se conseguir apresentar por questões tecnológicas. Então, as soft skills têm ganho toda esta relevância. E, já agora, vamos pensar um pouco nesta temática que tem sido levantada ao longo do dia, nas questões políticas. Ou seja, o padre Manuel Atunes, naturalmente, trata da res pública, trata das coisas políticas. E, realmente, há um conjunto de soft skills que são essenciais para liderar nesta complexidade política em que nós vivenciamos. Tendo em conta este quadro e o contexto político, vamos pensar aqui competências para este contexto. Eu tenho trabalhado, junto com a professora Ana Bela de Praia, esta questão das competências, inclusive neste modelo, que aqui está, de dez competências, soft skills. Começamos a trabalhar isto já em 2013 e temos vindo a desenvolver com outros tipos de programas. De qualquer modo, estas dez competências, julgo, podem ser a base de toda uma proposta que só existe. Depois, vamos ver a relação também com o padre Manuel Atunes e estas competências. Aqui, autoconhecimento, já falamos aqui hoje. Autoestima, outra competência. Autorrealização, sem pretender desenvolver. Com as outras três competências mais profais. Empatia, assertividade, suporte social. E estas três, mais diante que profissional, mas sempre dentro da lógica de soft skills. Aquelas ligadas à pessoa e à invenção com os outros. E aqui, então, temos a criatividade, a cooperação e a liderança. E, na base de tudo isto, a questão da resiliência. A capacidade de resistir, de fazer frente a situações difíceis. E isso ainda, inclusive, é mais forte após, por diastas, as pancadas da vida. Tendo em conta que este modelo, e antes de passar também a proposta do padre Manuel Atunes, apresento este quadro, onde estão presentes, a amarelo, um conjunto de programas em que já estamos a trabalhar no terreno, com os alunos, com as escolas, com os professores, um pouco de norte a sul do país. Para a Sertã, prevê-se no próximo ano, não este ano, mas no próximo ano. Há alguns programas que, no fundo, já estamos a trabalhar todas estas soft skills. Neste caso, é o projeto de Educação para o Empreendedorismo, em que desenvolvemos um conjunto de competências que vão levar a esta Educação para o Empreendedorismo. Porque, no fundo, o padre Manuel Atunes, o que nos diz é que, isto de ser educador, ser pedagogo, e, inclusive, podemos dizer, também de ser político, implica estar na crista da onda. Implica conseguir ter uma visão do que vai acontecer mais tarde. No fundo, esta proposta pretende ajudar os professores e os alunos a desenvolverem todas estas competências que temos aqui referido. Para quê? Para que, no fundo, possam fazer frente ao mercado de trabalho. Dentro do mapa desta proposta de soft skills que vou apresentar, eu analisei, simplesmente, uma obra. Neste caso, uma das obras publicas do padre Manuel Atunes. Neste caso, é o tomo 2, Paireia, Educação e Sociedade. E, tendo em conta esta obra, fiz uma análise que está descrito sobre um conjunto de competências. Em primeiro lugar, gostaria de achar esta nota. Para percebermos o padre Manuel Atunes, precisamos entender. Este quadro antropológico nos permite perceber que competências. E, queramos sim, queramos não, o padre Manuel Atunes, em tudo da sua concepção, apresenta uma antropologia clássica. Eu, aqui, fui buscar o Batista Mondin, que aconteceu recentemente em 2015, mas, do ponto de vista da antropologia, apresenta estas dez grandes dimensões antropológicas que são a base, no fundo, do projeto antropológico do ser pessoa, sem pretender desenvolver, mas acentuando, em primeiro lugar, esta questão somática, que somos corpo, que somos vontade, temos esta dimensão social, relacional, que somos palavras, que somos cultura, temos esta dimensão sábias, portanto, temos a questão do fazer, temos a questão da diversão, do viver, e esta dimensão religiosa. Mas estas dez dimensões permitem, no fundo, perceber toda a proposta do padre Manuel Atunes. E, então, tendo em conta tudo isto, fiz uma leitura, deste ponto de vista do padre Manuel Atunes, e fui procurar um conjunto de palavras, palavras estas, este mapa que vos apresento aqui, deixe-me fazer também esta apresentação, este mapa surge, por todo, a partir das cento e poucas palavras que o professor José Eduardo Franco listou, como palavras significativas sobre o padre Manuel Atunes e a possibilidade de desenvolvermos um programa de soft skills para políticos. Depois, juntamente com a doutora Sofia, com a doutora Sofia, com a doutora Alexandre, com o professor Relevão, com a Rita Balsapinho, estivemos a refletir sobre estas competências, e, entretanto, surgia este mapa, que agora já está um pouquinho alterado em relação ao nosso último trabalho, mas, no fundo, viz a proposta do padre Manuel Atunes de competências de soft skills para um possível programa de desenvolvimento de políticos, aqui pensado para políticos, mas o que devemos aplicar em outras áreas também da educação. Então, temos aqui, antes de mais, esta questão da universalidade de globalização, e vocês têm aqui, também, as indicações da número de vezes em que estas palavras aparecem neste ponto de luz. Primeiro, universalidade de globalização, não há dúvida. Aquilo que temos falado aqui é avalável também para ser mais vezes. Conhecimento e discernimento, fica em segundo lugar. Portanto, estas áreas, este binómio também está muito presente. depois excelência e exigência, justiça e dignidade, verdade e efetividade, cooperação e participação, coerência e integridade, diálogo e tolerância, lucidez e coragem, solidariedade e despedida. No fundo, estes dez conjuntos de palavras expressam, portanto, são um pouco uma síntese também do que estamos aqui a fazer hoje, e que estão muito presentes em todos os textos. Sem pretender aprofundar, em primeiro lugar, só para ajudar a refletir sem pensar no contexto. Esta é a questão da universalidade e globalização. A pergunta é, nós, educadores, pedagogos da democracia, nós, políticos, de um modo expolítico ou impolítico, temos esta dimensão de universalidade, de globalização, mais ou menos, e do padre Manoel Donas, indicado isto como um elemento fundamental. E, então, eu falava aqui, este texto é sobre as universidades. Eu dizia, porque o futuro da universidade passa muito pela universalidade. No fundo, é que já estamos a dizer. Depois eu vou colocar dois aspectos que não vou... Depois, em se preocupar, a questão do conhecimento, conhecimento e discernimento. Estes congressos são bons porque fornecem muita informação. Informação compacta. E, no fundo, um dos maiores desafios é esta busca contínua de conhecimento e discernimento. Reflexão, do ponto de vista político, pelos nossos políticos que estão nesta dimensão, têm esta capacidade de discernimento, em que a inteligência e discernimento com as universidades, significa que o Paulo Donas desafia nesse sentido. No fundo, avançamos para um certo momento. Excelência e exigência. São duas palavras também muito usadas ao lado do Paulo Donas nestes textos. Portanto, é, portanto, o binómio que fica em terceiro lugar. Portanto, esta exigência, a exigência, sobretudo, do conhecimento. Portanto, vai situar esta parte, sobretudo, no recurso da informação. Justiça e dignidade. Portanto, o Paulo Donas utiliza muito esta questão da justiça e injustiça. e vai fazendo sempre a estabilação e a acentuação da dignidade humana, em que ele entra também com toda a força. Em quinto lugar, verdade e afetividade. No fundo, é esta dimensão racional e a dimensão emocional. Por um lado, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. E esta conjugação. E voltamos aqui à questão da verdade total e estamos sempre a falar do fundo do homem todo. Do homem micro. Depois, cooperação e participação. Outras duas expressões muito utilizadas. No fundo, ficam aqui como soft skills fundamentais para o pedagogo da democracia. Para o pedagogo da cidadania. Para, no fundo, o político social que pretende desenvolver todas estas dimensões. Cooperação e participação. Em sétimo lugar, coerência e integridade. E aqui isto é mais difícil então. Mas também são, portanto, outras duas áreas difíceis. Outras duas áreas que o Paulo Donas coloca como desafios para a formação nesta democracia. Em outro lugar, esta questão do diálogo que aparece muitas vezes nos textos do Paulo Donas. E, ao mesmo tempo, tolerância. Quando ele depois vai lutar contra todas as intolerâncias. Por esta parte, daria para falarmos sobre a política nacional e internacional. A brasileira também um pouco, mas pronto. Não é bonito. Em outro lugar, acho que o Paulo Donas tem aqui um binómio muito interessante que é lucidez e coragem. Acho este binómio extraordinário. Porquê? Porque ele, através deste binómio, expressa a relevância, antes de mais, desta clara evidência mental que precisamos para fazer frente a muitas situações. E, por outro lado, a coragem. Eu estou a pensar, basicamente, do ponto de vista pedagógico. O que é que nos falta fazer falta, muitas vezes, na educação? É esta lucidez. O que é que é importante na educação? Paulo Donas vem revelarmos, sobretudo, desta lógica humanista. Que foi já bastante referida, mas que poderíamos referir também ao Paulo Freire. Podíamos referir ao que é que for. Portanto, estamos a falar de pessoas que possuíam agarrar o essencial. Então, aqui, precisamos de ter 12 vezes. Mas, em segundo lugar, muitas vezes, estamos a fazer falta a coragem para inovar, instrutivamente, na própria educação. Quem diz na educação, diz na secretaria, diz na política. Então, nos conjuntos deste binómio, acho que temos aqui um potencial de um risco de trazer transformações e de inovar, porque nós estamos aqui, neste painel. Depois, para terminar, esta questão da solidariedade e disponibilidade. São duas dimensões que aparecem menos como palavras dentro do próprio texto. Depois da solidariedade, naturalmente, também está aqui a palavra solidário, que ele utiliza várias vezes. Portanto, são dois grandes desafios, sobretudo numa lógica social e numa lógica da qualidade. Resumindo e concluindo. Como ter, no fundo, impacto social hoje? Como é que, através da educação, é possível alguém ter impacto? Resumindo o pensamento do padre Manuel Atunes, eu, no fundo, coloco estas três dimensões. Precisamos de um conjunto de soft skills de âmbito, antes de mais, pessoal. Estas soft skills pessoais. Este trabalho sobre a própria pessoa, para que, no fundo, ela consiga viver. Viver feliz, para que consiga ser. Ser quem é? Pessoa daquela antropologia que acabamos de ver. Que a pessoa consiga viver, ser e, em seu lugar, conviver. Que é um dos maiores desafios que temos, saindo do individualismo e do egoísmo. Então, temos estas soft skills sociais. Em terceiro lugar, também, por tudo aquilo que foi dito hoje, estas soft skills espirituais. Uma espiritualidade, no fundo, que é capaz de dar coerência, consistência interior à pessoa. No fundo, vai dar origem àquela sabedoria, àquele saber que vai além do próprio conhecimento. No fundo, da obra do Padre Manoel Latunes, torna-se, no fundo, uma fonte de elevação de programas, de desenvolvimento de soft skills. E, da minha parte, no fundo, estou a trabalhar em pleno, com muitas pessoas, para trazer-nos cumprir vários programas deste género. Posso vir para o terreno. Inclusive, ainda através de um funcionário de educação para o empreendedorismo, que, junto com o professor José Eduardo Franco, estamos a desenvolver a nível nacional. E hoje, esta mesa é composta por vários coordenadores deste funcionário. O professor Atabella, que coordena a parte da educação do próprio funcionário. O professor João Carvalho, que coordena a parte dos modelos de negócio. E a professora Iria Zé de Martins, que coordena a parte dos recursos humanos. No fundo, é um funcionário onde se pretende dar visibilidade a esta abordagem, a esta soft skills, incluindo todas estas dimensões. Aliás, porque mesmo esta dimensão da espiritualidade aparece neste funcionário. Porque há uma entrada, exatamente, sobre a espiritualidade neste funcionário. Porque é um modo de ter uma pedagogia democrática para a cidadania, para o mundo de hoje, para fazer frente à inovação que precisamos de realizar na sociedade, no mundo e em todos os contextos que estamos. Aplausos. 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 Aplausos.